Estamos ali fora, estamos na área, agora é a hora, agora é a hora, é a hora e o momento. Música Esse brote está com os pneuzinhos meio duros ali galera, aí não está podendo aluzar muito não. Estamos acompanhando um pouquinho na curva, fica bacana o videozinho também né, que não fica só filmando o carro aqui, não tem graça não. Tem que andar junto com os parceiros, junto misturado. Música 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 O que está acontecendo? Se inscreva. 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 Olha a avião! Oh, oh, oh Você viu o meu que pega o cara na calada? O cara voscilou o meu que você pega o cara na calada? Adianta o cara esconder, que você acha? Ele deu tombo, ele deu perdido? Não, ué. O curadão aqui doidão que tava com a moto desregulada, com o cabelinho, que doidão saiu do grupo que tinha vendido a moto, que era isso aqui que ele tava falando.